Música 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 Quando chegar no reino, ele pode tirar primeiro Só nos chegar no reino, ele pode tirar primeiro Lá na beira de um caminho, lá na beira de um caminho Esse golga tem segurança Paradeira do caminho Esse golga tem segurança Na fronteira tem pedia Na fronteira tem pedia Meia doixo, calo, cancha Na fronteira tem pedia Na fronteira tem pedia Meia doixo, calo, cancha Paradeira do caminho Esse golga tem segurança Paradeira do caminho Esse golga tem segurança Na fronteira tem pedia Na fronteira tem pedia Meia doixo, calo, cancha Demorador, deserto demorador Demorador, deserto demorador Demorador, deserto demorador Demorador, deserto demorador Desbordador, deserto demorador Móis do deserto demorador Lá na porteira eu deixei meu sangue nela 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 Eu queria dizer a todos que estão aqui presentes Aproveitar a oportunidade e dizer que a nossa religião está em extinção Cada vez mais ela está se acabando A falta de união, a falta de fé A falta de comprometimento consagrado A espiritualidade e tudo E hoje, na verdade, quem exerce aqui o posto de Pai de Santo do Zaiuto, eu poderia estar aproveitando todo este momento aqui, para estar sozinha, tentando mostrar que o cliente tem se mostrado na filha. Mas eu chamei a Zuleika, e da onde o Zaiuto se iniciou, a Zuleika participou, hoje o Pai de Santo não está mais vivo, agora meu amigo, e hoje eu acho que ela é uma figura positiva para estar do meu lado junto com a Zuleika. Muito obrigada. E hoje, na verdade, quem exerce aqui a cadeira, se voa a porteira do meu avassar. Senhora da encruzilhada, quem exerce aqui a cadeira, se voa a porteira do seu avassar. O menor da encruzilhada, vou jubar, senhora da encruzilhada, vou jubar. Senhora da encruzilhada, quem exerce aqui a cadeira, se voa a porteira do seu avassar. Senhora da encruzilhada, quem exerce aqui a cadeira, se voa a porteira do seu avassar. Senhora da encruzilhada, quem exerce aqui a cadeira, se voa a porteira do seu avassar. Senhora da encruzilhada, quem exerce aqui a cadeira, se voa a porteira do seu avassar. Senhora da encruzilhada, quem exerce aqui a cadeira, se voa a porteira, 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 se voa a porteira. Viva Aleluia, Viva Aleluia, Ela deixa de ser criança, Viva Aleluia. Viva Aleluia, Ela deixa de ser criança, 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 Música